Universitários dedicam o tempo livre das férias ao trabalho voluntário. Eles participam de um mutirão para construir moradias em comunidades carentes da Grande São Paulo. Um exercício de solidariedade e cidadania. A maioria desses jovens sobe o morro pela primeira vez. São universitários que resolveram pegar duro nas férias. Pode cavar mais, pode cavar mais 30 centímetros. A liderança deste futuro arquiteto é fruto do segundo ano de alistamento na organização não governamental. A chilena Um Teto para o Meu País atua em toda a América Latina. Está há quatro anos no Brasil. 300 voluntários devem construir 100 casas nas regiões mais pobres de Osasco e Guarulhos. A gente que estuda em faculdade está em um mundo muito seleto. E aqui a gente pode ver a vida de uma outra forma. A gente pode ver a realidade das outras pessoas, se tocar com isso. E aprender muito, aprender muito como se faz para viver com pouco dinheiro, como se faz para viver em uma condição assim. É preciso muita conversa, muita explicação para começar o trabalho. Sueli Santos segue ansiosa, cada martelada nas estacas. Na área estava o barraco em que vivia com três filhos e uma neta. A única posse derrubada pelos jovens. Meu barraco estava caindo, estava bem precário mesmo. E a informação que eles deram foi bastante... eu acreditei. Trouxe foto, foi bastante divulgado. Eles conquistaram a minha confiança. Os moradores pagam 150 reais pela casa nova. 5% do custo total, 3 mil reais. Mas a relação com os voluntários é mais profunda. Os estudantes dormem na favela. Experimentam o tempero de Dona Inara, por exemplo. Saúde das pessoas legais. Até domingo, 18 novas moradias vão estar prontas neste bairro. Cada uma delas leva dois dias para ficar pronta. Assim que esta terminar, vai ser a vez de derrubar este barraco aqui, o da Dona Adriana, que acompanha passo a passo a obra da vizinha. Mãe, aqui vocês vão derrubar então tudo, Adriana? Tudo. Aqui amanhã, entre hoje e amanhã a gente está... E os móveis? Ela convida a diretora da ONG para uma visita de despedida. Age como se tudo fosse mudar de agora para frente. Na verdade, será uma casa de 3 por 6 metros de madeira pré-moldada, como as outras 286 já feitas na Grande São Paulo. A casa que a gente constrói é uma casa de emergência, não é uma casa que tem uma natureza permanente. E o nosso objetivo é, com esse trabalho, chamar a atenção para a realidade da favela que a gente vê e que a gente encontra no dia a dia, e envolver mais pessoas com o nosso trabalho. Envolver as empresas, os meios de comunicação, as faculdades, para que juntos a gente consiga pensar numa solução para os problemas do nosso país. Quem quiser entrar em contato com a ONG Um Teto para Meu País, pode telefonar para 0-11-3675-3287 ou enviar uma mensagem para o e-mail info.brasil.org. Universitários que aderem aos mutirões, atuando em comunidades carentes, têm uma oportunidade única de crescimento pessoal. Além do aprendizado prático da profissão que escolheram, vivenciam experiências em realidades sociais distintas, convivem com a diversidade, se aproximam da pobreza e miséria, podendo perceber o sofrimento de quem não pode satisfazer as necessidades básicas. Esse engajamento oferecido pelos mutirões pode ser o despertar da consciência para o social, da percepção para a inaceitável, inaceitável desigualdade social do nosso país. O mutirão resulta numa experiência de solidariedade que prepara para a vida e é um complemento excepcional no processo da educação.